Saudações, Vascaianos aí, meu Pouco, como vocês estão? Espero que muito bem. Foi lançada essa semana a campanha Raiz é Ser Vasco, uma campanha composta pelos jogadores da base, reforçando a importância da base do Vasco. Enfim, eu gostei muito dessa campanha, eu acompanhei o vídeo todo, vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu queria falar um pouco não da campanha em si, que eu acho ela muito boa, mas dessas revelações da base, dessa nova safra do Vasco, e da importância que ela poderá ter pro clube futuramente. Possivelmente vai ser confirmado hoje Guilherme Costa como titular no jogo contra o Fluminense. Com essa confirmação, o Vasco vai ter três jogadores da base no seu elenco titular. Henrique, Douglas Luiz e Guilherme Costa. Isso sim traz uma movimentação grande para o clube, traz um dinheiro bom para o clube. Ter esses jogadores rendendo, tendo visibilidade, futuramente eles podem gerar lucro para o clube. E é bom que a base do Vasco renda, porque assim eles não tem que trazer outros jogadores de outro clube, e sim manter o seu futebol em alto nível com seus próprios jogadores. O Vasco de uns anos para cá, venha lançando um ou dois jogadores, não passa muito disso dos seus formadores, e geralmente quando eles crescem eles são vendidos logo. O Luan foi o último jogador que permaneceu muito tempo no Vasco antes de ser vendido, acabou não sendo uma venda muito boa, inclusive tem vídeo para falar sobre o lance da venda do Luan, que os direitos dessa venda já foram penhorados, enfim. Depois eu falo disso também. Sobre os jogadores da base em si, por que essa safra é tão boa? Quem pode ser aproveitado nessa safra do Vasco? Na zaga muito se fala de Paulão, que o Paulão está vindo para o Vasco e tal, mas o Ricardo Graça da base, ele foi um dos melhores no sub-20 português, se não me engano ele foi eleito o melhor zagueiro de lá no sub-20. Então o que acontece? Em vez de trazer um zagueiro como o Paulão, seria melhor investir em um zagueiro como o Ricardo Graça, porque você já tem três zagueiros, você vai estabelecer mais dois, e o Ricardo Graça vai ter oportunidade quando? Está certo que é temerário colocar o jogador antes dele estar pronto, você pode acabar queimando o jogador, mas esses jogadores vivem nesse ritmo há muito tempo, e eles precisam ter oportunidade. Pior que queimar o jogador é não dar oportunidade para ele, ou dar em um momento ruim. E o Vasco está precisando de zagueiro, porque ao invés de só integrar ele ao elenco, também dá oportunidades a esse jogador. Na lateral esquerda, além do Henrique, nós também temos o Alan. O Alan voltou para a base, o Cristóvão Borges achou que ele estava muito verde ainda, talvez o jogador esteja mesmo, eu achei ele muito inseguro nos jogos que ele fez, mas ele já provou que tem habilidade, tem visão de jogo, sabe tocar uma bola bem. Ele não é aquele lateral que ele vai até o fundo de campo e cruza, ele é lateral que mesmo do meio do campo, ele já observa o jogador e já toca para ele na frente, é um lateral de visão de jogo. É muito bom ter um lateral assim. Se melhorar a parte defensiva dele, ele marcar melhor, ele pode sim ser um ótimo lateral futuramente, é bom investir nesse jogador. Meio de campo é o setor mais disputado do Vasco, tem muito jogador que meia de campo. Nós temos poucos primeiros volantes, inclusive o Vasco está penando para trazer alguém. E na base do Vasco de destaque não tem nenhum. O Andrei é um segundo volante, mas que também funciona como primeiro. Talvez tenha uma boa dar oportunidade para o garoto testar ele ali, para ver se vai dar certo. Vai te trazer jogadores batidos de outro time que estão amargando no banco e que podem nem render nada, por que não dar uma chance ao Andrei? O setor de criação aí tem nome para caramba. O Matheus Vital e o Evander são os dois jogadores mais certos referentes à criação que o Vasco tem. O Evander está no elenco principal, mas poucas vezes ele teve chance no meio de campo. Infelizmente, para o Evander, ele joga na mesma posição do Nini. E isso complica muito. Então ele já foi improvisado de primeiro volante, já foi improvisado de atacante pelo lado de campo. É difícil de ver esse jogador atuar. Então, por enquanto, o que menos tem chance para mim é o Evander, que vai ter que esperar uma oportunidade melhor para jogar em sua posição, ou então ser improvisado em outra. Por enquanto, esse é o jogador que eu vejo com menos oportunidade de conseguir uma sequência. O Matheus Vital joga um pouco mais pela esquerda, então ele pode atuar no setor do Andrezinho. Ele também joga de segundo volante, mas ele jogaria no setor do Douglas. Então, no momento, o Douglas é a maior realidade do Vasco. Seria difícil tirar o Douglas dali. Mas testar o Matheus Pet naquela posição seria bom. Para frente, nós temos o Guilherme Costa, que parece que será titular contra o Fluminense. Nós temos também Caio Monteiro, que é um atacante de beirada de campo. Infelizmente, é um atacante que se machuca muito. Ele, na base do Vasco, era conhecido por ser um atacante driblador, que parte para cima, que tem velocidade. Mas, desde que subiu para o profissional, não conseguiu dar uma sequência. As poucas vezes que jogou, se machucou. Então, o Capri tem que dar um jeito nesse jogador para ele não virar um Felipe Gabriel da vida. Para ele tentar ter uma sequência. O Henrique era um jogador que tinha muito vício de lesão. Jogava uma vez, ficava no DM seis meses. Jogava mais uma vez, ficava no DM mais quatro. E o Caio Monteiro está indo pelo esse mesmo esquema. Joga um pouco, se lesiona. Treina, se lesiona. Fica mais tempo no Capri do que jogando. Então, é bom que esse jogador tenha um pouco mais de acompanhamento do Capri, para que ele pare de se lesionar e tenha sequência. O setor dele, no momento, no Vasco, é o mais concorrido. Tem muita gente para frente. E é bom que ele tenha essa oportunidade, mas o jogador tem que estar em boa forma para isso. Tem jogadores do Sub-20, como Paulinho e Hugo Borges, que esses, sim, eu acho que ainda estão verdes. Eu acho que não devem entrar agora. Talvez, se eu acho que tiver uma necessidade maior. Enfim, mas no momento, esses, sim, mesmo sendo muito bons, eu acho eles muito bons jogadores. Mas acho que ainda não é o momento. Deixar eles madurarem um pouco. Ou talvez não. Talvez seja a hora de dar a oportunidade para eles. Mais jogadores como Evander, Matheus Vital, Andrei, Guilherme Costa, Caio Monteiro, Henrique, Ricardo Graça. Eu acho que esses jogadores deveriam ter oportunidades efetivas a partir de agora. Porque eles já estão no elenco principal há algum tempo. Já tem uma rodagem maior. E está na hora do Vasco investir. O Raiz é ser Vasco. Eu gostei muito dessa campanha. Eu espero que o Vasco ouça a sua própria campanha. E comece a investir na base. O Milton Mendes parece um técnico muito inteligente. É um técnico que dá oportunidade referente a quanto o jogador está rendendo. Guilherme Costa entrou bem no último jogo. E já vai entrar de titular, o que tudo indica. O Pikachu entrou bem e continuou na titularidade. Mesmo mandando Kelvin para o banco. Que teoricamente foi a contratação para aquele setor. Então o Milton Mendes dá oportunidade a quem está rendendo melhor. Isso é bom. Um técnico que não se agarra medalhão. Não se agarra nomes. Não se agarra conceito. Ele faz o que ele acha melhor para o time. Então talvez esses jogadores tenham mais oportunidades com o Milton Mendes. Ao menos é o que eu espero. Mas me diz você sobre esse Vasco Raiz. O que você achou desse projeto? E dos garotos da base? Quem você acha que deveria ter oportunidade no elenco principal agora? Quem você acha que deveria ser titular no elenco principal? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário. Está ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí. Beleza? Então valeu. Falou. Até mais. Tchau.